O Parlamento Universitário recebeu uma visita ilustre. O deputado federal Felipe Franceschini conversou com os universitários no auditório legislativo. O encontro aconteceu durante a Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Universitário. O programa Parlamento Universitário é importantíssimo, não só porque ele aproxima quem gosta de política, gosta de estar no legislativo, mas porque também traz ideias para os deputados atuais. Eu, enquanto deputado estadual, utilizei muitos projetos que saíram do Parlamento Universitário e apresentei aqui e já viraram leis no Paraná. Durante mais de uma hora, o parlamentar paranaense que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados falou sobre diversos assuntos, entre eles a renovação da política pública, a discussão da reforma da Previdência em Brasília e a relação entre judiciário e legislativo no país. Eu aprendo muito mais com os estudantes do que muitas vezes com os macacos velhos lá no Congresso. A gente fica naquela rotina de trabalho imensa, às vezes não tem tempo para poder estar todo dia lendo algo diferente em termos constitucionais ou direito civil e toda vez que eu encontro um estudante, eles acabaram de estudar o tema, tem tudo fresco na memória e para mim é engrandecedor poder participar desses debates. Entre os estudantes, a opinião foi a mesma. Ele mostra uma experiência de vida do Congresso Nacional e a gente pode aprender bastante com ele aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. E ele falou até sobre as novas políticas, sobre a renovação no Congresso, tudo isso a gente está ciente, mas a gente não sabe de quem está lá dentro. É muito interessante ele lá dentro, ocupando um cargo tão importante quanto esse, vindo aqui falar essas palavras e dar um pouco de esperança até para todos nós. Legenda Adriana Zanotto